Hello! Quem gosta de presente, levanta a mão. Ainda mais quando se trata de presentes organizados. Olha que bacana, né? Adoro. Quando tá relacionado com organização, mara, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar de presente pra você uma consultoria online comigo. Olha que bacana. Você pode escolher algum ambiente da casa que você tem mais dificuldade de organizar. Uma cozinha, uma dispensa, um closet, um banheiro, o quarto das crianças, uma brinquedoteca. E nós vamos fazer uma consultoria online. Pra isso, você tem que acessar o nosso link lá na bio, né? Você vai ser direcionado para este sorteio maravilhoso. E aí, no dia, nós vamos avisar. Por aqui, fiquem tranquilos, tranquilas. Tá? Nós vamos avisar. Ah, vai ser feito o sorteio de todas as pessoas que acessaram o nosso link. Se não acessar, não adianta, porque não vai ganhar. Tá? E nós vamos falar quem foi o vencedor ou a vencedora. E aí, a gente marca direitinho e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tá? Então, espero vocês. Compartilhem. Mandem para os amigos, mandem para as primas, para a Glorinha. Tá? Porque ela já vai se inscrever, tenho certeza. Eu espero vocês também. E aí, a gente vai se inscrever.